A tão aguardada decisão da Copa Libertadores da América está cada vez mais perto. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentarão em jogo único em Guayaquil, no Equador. A final brasileira será a terceira consecutiva entre equipes do mesmo país. Em 2020 Palmeiras e Santos jogaram no Maracanã, enquanto que em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. O jogo único colocará frente a frente os técnicos Dorival Júnior e Luiz Felipe Scolari, dois dos grandes destaques da temporada no futebol brasileiro. O rubro negro carioca vem embalado pela conquista da Copa do Brasil, título mais recente do grupo formado por Gabigol, Pedro, Arrascaeta e companhia. Já o furacão carrega o retrospecto de ter eliminado, nas semifinais, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, atual bicampeão da competição. Além disso, Felipão disputará sua quarta final de Libertadores na carreira. O comandante venceu a principal competição do continente com o Grêmio em 1995 e com o Palmeiras, em 1999. O jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense será disputado no próximo sábado, 29, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. A partida que decidirá a 62ª edição do torneio mais tradicional do continente sul-americano começará às 17h, horário de Brasília. A arbitragem estará a cargo de Patrício Lostal, que será o árbitro principal. Já Diego Bonfai e Ezequiel Brailoski serão os assistentes. O VAR fica por conta de Mauro Vigliano.